E o promotor de justiça, junto do Tribunal Militar de Instância, disse que quer ver as investigações conduzidas pelas autoridades judiciárias competentes sobre as circunstâncias do acidente com uma viatura das Forças Armadas. Recorde-se que os oito militares faleceram quando os mesmos se dirigiam à Serra Malagueta em missão de serviço para combater o incêndio florestal. Após o acidente, as Forças Armadas abriram o inquérito para investigar as causas da tragédia, mas até agora não se conhecem os resultados do mesmo. Escreve o A Nação, que face ao silêncio em relação ao prometido inquérito para averiguar as causas desse acidente, o Major Job Lima Gomes, promotor de justiça junto do Tribunal Militar de Instância, disse estar também desprovido de qualquer informação relevante sobre o caso e, por isso, preocupado também com as movimentações em torno desse processo. Na qualidade de promotor de justiça, essa fonte diz ter sido chamado, no dia 2 de abril, para proceder às diligências no terreno e ao levantamento dos corpos dos militares falecidos no local, contudo sem o objetivo de, no momento, ater-se das causas que deram origem ao acidente que vitimou 31 militares que seguiam em missão de serviço, bem como os visíveis danos materiais, concretamente a viatura do Estado afeto às Forças Armadas. É a sua convicção que, numa situação desta dimensão, pelos efeitos produzidos envolvendo a perda de oito vidas humanas, independentemente das instituições envolvidas, as razões devem ser descortinadas pelas autoridades judiciárias e judiciais competentes. Isto, conforme entende, para que, efetivamente, a justiça seja feita em nome do povo, mediante um processo equitativo sem condicionalismo de ordem hierárquica ou alheios à própria justiça no caso concreto. Considera, por outro lado, que é legítima a ansiedade que paira no seio da sociedade, augurando permanentemente por informações concretas sobre as causas do ocorrido, Porém, não bastam quaisquer informações, alega o major Job Lima Gomes, considerando que as informações sobre o inquérito devem merecer a suficiente credibilidade para que sejam satisfatórias e que também sejam aceites. Ciente das possíveis represárias que será alvo por causa destas declarações, escreve-o à Nação, que Job Lima Gomes tudo fará no âmbito das suas atribuições constitucionais e legais no estrito desempenho das suas atividades no Ministério Público, para que a justiça seja efetivamente feita em nome do povo e no estrito respeito à Constituição e à lei. Com a imagem de Hernani Lima, Jair Furtado, para o Fala Cabo Verde Especial.